Notícias de Bruno Cardoso, sim, o palhaço acabou de passar agora uma notícia importante ali para o Bruno, onde o Ridel, o Bruno, ele não vai entrar agora por amanhã na casa da mansão, os médicos preferiram que ele ficasse nessa manhã ainda no hospital, fazendo uma bateria de exames para ver se ele tem como retornar ou não para a mansão. Segundo as informações que foram passadas para os conquisteiros, sim, tem a possibilidade do Bruno retornar, sim, para a mansão. Porém, eles não dão uma certeza, eles falam na mensagem que o Bruno passa bem e os médicos acharam melhor ele ficar por amanhã no hospital para fazer mais uma bateria de exames, para poder, sim, retornar para a mansão. Então, aí ainda está na expectativa se vai voltar ou não o Bruno Cardoso. Mais uma vez, melhoras aí para o Bruno Cardoso e que ele volte com saúde, né? E continue o reality show aí, tá bom, gente? É isso aí, deixa nos comentários aí o seu apoio para o Bruno Cardoso, o palhaço.